O meu nome é Richard Gordon, sou professor de literatura e cultura, cinema, hispano-americano e brasileiro na Universidade da Georgia, no estado de Georgia, nos Estados Unidos. Acho que tudo começou quando estava fazendo o mestrado de espanhol na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Riverside. Eu tinha um professor chileno, Roberto Rosman, e um dia, ele acho que foi o primeiro ano do mestrado, um dia conversou comigo, assim, muito seriamente, me falou, Richard, o português e o Brasil é o futuro, França é o passado, o Brasil é o futuro, tem que estudar o português. Então eu fiquei inspirado e decidi tomar uma aula de português, estudei durante um ano e depois participei num programa de intercâmbio da Universidade da Califórnia e a gente veio no ano 95. O meu interesse acadêmico sempre foi de dinâmicas culturais ou temáticas culturais. Eu tenho dois livros, o primeiro baseado na tese sobre essas adaptações cinematográficas de textos da época colonial do México e do Brasil, então eu pesquisei tudo o que podia encontrar nos dois países e havia como mais de 100 filmes com essa temática. O primeiro livro, o filme mais antigo é Descobrimento do Brasil, do ano, acho que 37, de Humberto Mauro e o mais recente é do século XXI. Então a literatura, ou seja, textos escritos que tenho estudado são do século XVI, XVII, XVIII, um pouco de XIX. O português é o que se chama uma língua menos ensinada. Tem muita procura de espanhol nos Estados Unidos. Todo mundo quer estudar espanhol e poucas pessoas já sabem que querem estudar português. A gente tem que achar formas de convencer os alunos de tomar português. Normalmente, depois do primeiro contato, eles adoram e têm uns alunos muito dedicados. Menos agora, mas no passado, acho que uma das coisas mais importantes que o Brasil fez foi investir no intercâmbio de alunos e de professores entre Estados Unidos e o Brasil. como o programa Ciências Sem Fronteiras, que depois acho que virou outra coisa. Acho que agora não existe mais. E também, antes havia muito mais verba para o intercâmbio de professores, que é tão importante desenvolver essas relações de toda a vida, de colaboração entre gente dos Estados Unidos e gente das universidades aqui do Brasil. Já colaborei com professores de várias universidades. E, através desse contato, quando alguém passa uma semana, um semestre, na outra universidade, conhece várias pessoas, surgem colaborações novas que, muitas vezes, nunca vão desaparecer. Quando comecei a dar aulas de português, isso foi no ano 2005 até 2012, que trabalhei em Ohio State. E, nessa época, todo mundo estava falando sobre o Brasil. A Copa ia acontecer aqui, os Jogos Olímpicos também. E, nessa época, sim, algumas pessoas procuravam o português. Muitos alunos universitários nos Estados Unidos têm uma visão muito prática, pragmática, do que estão fazendo aí. Estão pensando em que tipo de trabalho vão conseguir depois. Quando o Brasil estava, assim, a economia estava muito forte, estava crescendo muito. E, também, o Brasil tinha muita presença internacional, diplomática. Isso influenciou muitos alunos. Muitos não sabem muito sobre o Brasil. Mas, depois de conhecer um pouco e falar com a gente, eu acho que muitos alunos ficavam e ficam agora convencidos de que realmente é uma vantagem saber português e conhecer o Brasil. Especialmente alunos que já vêm interessados em estudos internacionais, relações internacionais ou negócios internacionais e querem se especializar na América Latina. depois se dão conta de que o Brasil é tão grande com tantas pessoas e é tão importante na região que eles se dão conta de que vai ser uma grande vantagem incluir o Brasil no portafólio deles. Todos nós, como professores de português, estamos constantemente pensando em como incentivar os alunos a tomar uma aula de português. Eu já falei com muitos colegas sobre isso, tentando compartilhar ideias que funcionam, que não funcionam. Às vezes tentamos roubar alunos de espanhol, aparecemos nas aulas de espanhol. Não, português é mais interessante. Vamos, vamos. E eu lembro, eu tenho um colega, amigo, que começou a estudar português porque alguém um dia apareceu na aula de espanhol com um boombox, tocando música brasileira assim muito... Associava o português e o Brasil com festa, com música, com cultura. Eu conheço outros colegas de outras universidades que vão com um grupo de alunos dançando pela rua na universidade, assim, com bandeiras do Brasil, chamando eles para participarem, para formar parte desse clube feliz de estudo de português. Fazemos eventos culturais, mas também tem as... Realmente, eu acho que o mais eficaz, as estratégias mais eficazes são menos divertidas, menos interessantes, são como estruturais. É difícil fazer crescer um programa de uma língua pouco ensinado porque muitas universidades têm regras sobre o número mínimo de alunos que têm que se inscrever numa aula. Então, as diferentes universidades têm que pensar em soluções muito práticas sobre isso, que talvez somos capazes de convencer dez alunos de tomarem o português 1, ou português 1.0001. Mas isso não é suficiente. Então, às vezes, acontece que esses dez alunos, muito entusiasmados, se inscrevem na aula de português e depois se cancelam. Então, já perdemos para sempre esses dez alunos interessados. Nós temos uma grande vantagem na Universidade da Georgia e agora também na Universidade do Texas, de que temos uma bolsa que se chama Portuguese Flagship Program. É um programa que, através do Departamento de Defesa, de incentivar o estudo de línguas que eles consideram críticos para a segurança nacional, como árabe, chinês, agora português, desde o ano 2011. E os alunos não têm que trabalhar para o governo depois. Eles têm uma visão muito ampla sobre a vantagem da população dos Estados Unidos souberem, assim, outras línguas bem. Então, eles oferecem bolsas para os alunos para estudar no verão aqui no Brasil. E também, se atingirem um nível muito alto, bastante alto de português, eles podem aceder uma bolsa para pagar tudo para passar um ano aqui. Então, isso é uma vantagem para nós, porque podemos oferecer recursos para estudar o português. e aí e aí e aí